Olá amigos de O Fato Maringá Nós estamos aqui na Tenda Amigos do Axé No centro de Umbanda que fica aqui na Avenida Paranavaí 2570 E nesse centro de Umbanda nós viemos hoje para falar de uma grande festa julina Que o centro está preparando para a população de Maringá Como a gente sabe, as festas julinas como festa de São João, de São Pedro E festa de Santo Antônio são festas religiosas E na Umbanda esses santos também tem os seus respectivos nomes Quem vai explicar tudo para nós é o Natan Explica para nós na Umbanda quais são os respectivos santos de São João, São Pedro e Santo Antônio Exatamente, boa tarde, boa tarde a todos Na Umbanda também se respeita, se cultua todos os santos Como na igreja católica, como em outras denominações de igreja Então nós também temos a nossa festa para trazer essa alegria Para trazer esse culto, para trazer essa dança A dança caipira que sempre vai ter E como nas outras religiões, cultuamos na Umbanda também Os santos às vezes mudam de nome que é o singretismo Que é o singretismo, mas nunca deixamos de fazer tais cultos Nunca deixamos de cultuá-los Certo, e no dia 8 de julho, aqui na Tenda Amigo do Axé Vai acontecer uma grande festa com personagens importantes da Umbanda E o Natan vai explicar para nós Você pode participar e deve participar Porque essa festa é para ajudar a ação social da Umbanda que vocês trabalham Exatamente, junto com o nosso terreiro de Umbanda Também temos um projeto social que se chama Projeto Social Ajudar Onde nós ajudamos famílias com cestas básicas Aula de violão, roupas, doação de roupas Tudo gratuito E para manter esses projetos Nós fazemos sempre alguma coisa aqui na casa Aqui no terreiro, no nosso espaço Para arrecadação E nessa festa em especial vamos trazer Um stand-up que é excelência na Umbanda Dentro da Umbanda que está vindo de São Paulo Só para fazer show para nós E quem é esse grande nome? Paulo Mansur Todo mundo que está no meio da Umbanda Das religiões afros E até quem não é Conhece o nome Excelente pessoas Excelente trabalho De muito tempo De muita confiança É muito bom mesmo Tio, aquele negócio que você estava preocupado Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Aí eu parei assim Aí eu falei, não, 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 não Olhei para a criança e falei assim O que é que eu estava preocupado? Ah A criança fez assim, ó Ah A criança gritou o meu problema para o terreiro E tem uma festa caipira de Umbanda Uma quadrilha de Umbanda Como que é isso? Explica para nós Exatamente Queremos aproveitar a oportunidade E adaptar aquela tradicional festa junina Aquela tradicional quadrilha Trazendo ela para dentro da nossa Umbanda Com as cantigas e as danças Mas com outras falas Que remetem à nossa religião Mas vai ser mais um stand-up Vai ser algo bem divertido Algo bem legal Para a gente se divertir e brincar mesmo Essa noite E tudo vai acontecer nesse espaço aqui, né? Junto com os animaizinhos que tem aqui E vocês vão decorar tudo Para o grande dia Que é dia 8 de julho A partir das 19h30 Exatamente Vai ser tudo nesse espaço mesmo Vai estar tudo prontíssimo para a festa Com direito a tudo Que uma festa junina Julina Tem direito Desde doces Bolos Salgados Barracas típicas E tudo mais Que vocês imaginarem O ingresso para a festa Custa R$ 50 Onde as pessoas podem adquirir os ingressos Tem um telefone Rede social Como que as pessoas podem adquirir? Exatamente O ingresso está custando R$ 50 por pessoa E tem nas nossas redes sociais O nosso telefone Tem a pessoa responsável Tem todas essas questões Mesa Todo mundo vai ficar na sua mesa Todo mundo vai ficar bem confortável Vai ser muito bacana É só procurar nas nossas redes sociais Que está tudo lá Vamos lembrar essa rede social Exato Nós temos no Instagram Arroba Tua Axé Temos o Facebook Tua Axé Ou Tenda de um Bando Amigos do Axé Todas as redes sociais nós estamos E a nossa página também O WhatsApp para as pessoas? Exatamente Pode entrar no nosso WhatsApp Que é o 44998204888 Natan Vamos explicar para a população Como é fácil o acesso aqui Para as pessoas chegarem Até a Tenda de Axé Amigos Exatamente Nós estamos aqui na Avenida Paranavaí 2570 É bem no final da Avenida Paranavaí Próximo ao Catuaí Que é o nosso ponto de referência Mas na Paranavaí Passando o Catuaí Logo após Ao TEC Do lado direito Convida a população Para participar dessa grande festa Vamos lembrar que é dia 8 de julho A partir das 19h30 Exatamente Por favor Estão todos convidadíssimos A conhecer o nosso espaço A conhecer a nossa casa A participar dessa festa Excelente que vai ter Venham Tragam sua família Tragam seus amigos Crianças Adoramos todas as crianças Temos sempre Muitas crianças aqui dentro Tem os animaizinhos Que eles adoram Sempre que estão aqui Estão em meio à natureza Estão junto com os nossos bichos Todos muito bem cuidados Aqui por todos Então a dica está aí Dia 8 de julho Festa Julina Da Tenda de Amigos do Axé E essa festa vai servir Para ajudar O projeto de ação social Dos amigos do Axé Exatamente Desde geral agradeço a todos Agradeço pela confiança Pela participação de todos Venham mesmo Garanto que não vão se arrepender Lembrando que toda renda É revertida para o projeto social Tem pessoas que precisam de nós E se Como eu sempre falo Se eu não servir Para servir o próximo Eu não sirvo para nada Então com Natan Ligiane Ciola José Carlos Leonel Para o Fatomaringá.com Ligiane Ciola